Música Fala galera, beleza? Aqui é o Robin Hood Fala galera, beleza? Eu sou o Beto E galera, dessa vez a gente tá aqui no mapa Corrida Lucky Block Sim galera, estamos aqui pra tá iniciando uma nova série Onde a gente vai tá jogando vários minigames aqui com Lucky Block E como hoje é uma data muito especial, hoje é Páscoa galera Estamos aqui com o Lucky Block temático Sim galera, estamos aqui com o Lucky Block com a textura da Páscoa, cara Que ficou bem fera É um ovo de Páscoa aqui, olha só Beto, fui eu que desenhei galera Deixem nos comentários o que vocês acharam Bom, então a gente vai tá começando aqui a nossa Corrida Lucky Block Já tem um baúzinho aqui onde tem picareta de diamante Sim cara, e tem um baú dentro do baú, né? É meio estranho, mas pode começar já Ó, você vai fazer a contagem aí, ok? Então faz a contagem Você vai na Ilha Verde, né? Só pra eu saber, pra eu te atrapalhar Aham, então vai 3, 2, 1 e valendo Nossa Caraca, o que que veio? Nossa, velho Caraca, travou aqui Vem um Spider Jockey aqui montado numa aranha envenenada Nossa, eu não posso nem falar o que que aconteceu Porque travou aqui, eu tive um azar gigantesco Carragada aqui, louca Nossa, ele é muito rápido Olha isso aqui, velho Nossa, ele voa? Meu Deus Tá em cima de uma aranha aqui Vou te ajudar, Beto Ó, eu vou te mostrar aqui, ó Toda a minha amizade Ai, nossa Caraca O que que aconteceu? Ele já morreu, Beto Nossa, eu tô levando dano e eu nem vejo Pera, pera Eu vou tirar a dificuldade Não tem jeito Não tem jeito isso aí, não Mas vamos continuar aqui, ó Já, já tô subindo a escada aqui Nossa Caraca, vi um Cooper Charge Olha o Bob aqui, velho Nossa Caraca, sério? Chegou a hora do parkour aqui, hein, Beto Sério? Nossa, o que aconteceu? Ai, que traíra Nossa, galera O que aconteceu? Ah, meu Deus Eu abri o Lucky Block e morri O Beto me matou ali, velho Nossa, mancada, hein Ah, você mereceu, hein Tava lá de boa, lá Nem percebeu nada O Beto até que bom de parkour, hein, galera Nossa, tá... Ai, uma luz explosiva Ai, ufa Eu tô pegando fogo Cadê você? Nossa Tipo, tá pegando fogo em tudo ali embaixo Porque... Boa, boa Caiu um raio lá Nossa, veio o Blaze Vou tirar a dificuldade aqui Vou tirar a dificuldade Ai, meu Deus do céu Ai, cai na água Boa, boa Eu fiz um Void aqui embaixo, galera Que senão a gente ia ter que morrer afogado Ia ser ruim demais Caraca Beleza Ih, eu tô na frente do Robin, galera Olha lá, já abri mais... Ai, não, ele vai me passar Isso, pega fogo aí Ai, Bob de novo Droga Ai, que filha da mãe vai me matar Opa, vem armadura de couro pra mim Nossa Não, não, não é possível Não, cara Tá de brincadeira Beto, se você ver o que aconteceu aqui, ó Quebraram o meu caminho Ah, e o Bob ainda tá na sua ilha Só pra você saber Ah, o Bob deixa comigo que eu mato Ah, Guest, caraca Viu, Guest Por favor, tira a dificuldade rápido Ai, eu tirei, tirei Ó Boa Parkourzinho Eita O Beto não vale que ele manja de parkour, galera Já eu sou meio anta Ah, eu não sou tão bom assim Mas eu já sei alguma coisa, né Beleza Ah, esse fogo atrapalha demais, meu Sério? Onde você tá? Você já tá subindo em escada, que eu sei O fogo atrapalha demais Só não atrapalha mais que eu Nossa Não Ai, cai também O Beto tá me trolando, galera Até agora só ele tava me derrubando ali Me atrapalhando Mas o jogo vai virar agora, hein, Beto? Se prepara Vai, eu vou ganhar essa aqui Se prepara Ah, cara, eu caí de novo Beleza Ó, eu vou tentar fazer um parkour rápido aqui, ó Vamos fazer um parkour Ah, quer saber, cara? Eu vou burlar esse parkour Eu vou pegar bloco Ah, o Beto vai pegar os blocos, ó Quando o cara não aguenta Mas não adianta, Beto Eu já tô ganhando já Caraca E esse mapa aqui é um pouco curto, né? Sim E demora pra caramba quebrar a parede de pedregulho Ah, você tá na frente Não, tipo, tem uma fornalha aqui, velho A fornalha não me deixa passar Cadê? Deixa eu ver aí pra você Não, não Se você vir aqui eu vou te matar Tô chegando aí Pera aí Pera aí, então Pode vir, pode vir Cheguei, cheguei Calma aí Deixa eu quebrar essa fornalha Não é fornalha? É o cortador de pedra É o cortador de pedra? É Beleza Nossa, eu consegui aqui uma espada de Dima Ai, não Boa Ah, não Eu vou ter que passar aqui pro lado Ai, veio um monte de galinha aqui Ó, tive que passar pro lado Porque sem condição da minha ainda Ai, ai Nossa Boa, caraca Não O que que tá acontecendo? Você tá caindo sozinho toda hora Pô, você não viu o Blaze me derrubando ali não? E travou bem na hora que eu caí no Void aqui, cara Nossa Você pensou que foi o Blaze? Mas fui eu Caraca, Beto Esse lugar que você tá tá sendo aqui Bloco nenhuma Caraca Nossa Ai, filha da mãe Boa, já matei aqui Nossa Beto tava ali desprevenido E cara, consegui 37 Dima Achava que você era meu amigo, hein Nossa Pera aí Tive que tirar a dificuldade aqui por precaução Já até anoiteceu, hein E cara, tá de noite aqui Vai ser complicado se vir mob, hein Galera, se vocês quiserem mandar mapas aí pra gente Manda lá no Twitter E nossa Nossa, você tá na frente Calma aí Nossa, galera Robin passou eu Não, não Isso não pode acontecer Rapidobras Vem um Lucky Villagers Nossa, eu subi a escada aqui igual o The Flash, cara Cê é louco Caraca, já tô abrindo vários aqui Que que veio, Guest? Nossa Caraca, que que aconteceu aqui? Morri Beto morreu, acho que é o fim dele, galera Aqui eu já estou chegando aqui no final do mapa No caso aqui é a meta O Robin não pode ganhar Eu tô subindo aqui ainda Começando o mapa de novo, cara Pera aí, Beto Você vai ver só o que vai acontecer, cara Nossa, e é complicado aqui de noite enxergar os obsidios Ó, tô vendo o Beto tá spawnando uns mobs lá, hein Ó, eu tô com dó de você aqui Eu vou até te ajudar Vou matar um esqueleto que tá ali, ó Ó, matei um esqueleto Boa, valeu Só isso também cê faz, né? Ó, ó, ó Caraca Caraca Ó, filha da mãe Quero ver, quero ver passar aqui, ó Não, não, não Não, não Olha, olha o parkour nosso O cara é muito bom Beleza, Betão E aí? Cê esqueceu que cê tava mexendo com o Robin Hood, né? Ai, caraca Filha da mãe esse Robin Hood Agora eu só vou ficar de trollagem aqui com o Beto Vai, vai, Beto Vamos ver Tá bom, vamos ver então Tive uma estratégia, galera Olha a minha estratégia aqui Eu não sei se vai funcionar muito bem Com certeza não vai funcionar Mas... Ah, eu vou pegar madeira É isso que eu vou fazer Olha, o Beto já vai apelar ali Ó, eu vou abrir aqui minhas últimas Lucky Blocks Enquanto cê pega madeira aí, né? E vamos tirar um PVP pro final? Não, não tem essa Não tem essa O perdedor A desculpa dele, galera Ele quer se redimir no PVP Olha, que sem graça É, só porque eu ganho de você Nossa, tem um porco voador aqui Caraca Nossa Peraí, se você aparecer Porco... Nossa, galera Ó, vai dar certo É certeza Só se eu pegar fogo aqui nos meus blocos Se não, daí... Ó, vem que cê tá na mira Vem que cê tá na mira, rapaz Pode ter certeza que eu... Vamos ver, vamos ver Opa Opa Caraca, velho Morri de dor de cana Perdi minhas madeiras Nossa, galera Agora eu tô brincando, hein Tô brincando aqui Agora eu vou parar de brincar com você Eu tenho mais 10 flechas Pra fazer mais 10 kills contra você Você não sabe brincar, cara Eu sou do mal Eu sou do mal Vamos lá Nossa, velho Demora muito pra subir essas escadas E depois você cair pra começar de novo Uh, agora errei, hein Que sorte, hein Ai Não Nossa, que mentira Boa Ah, na escada não tem jeito Não, não, não Boa Agora eu vou abrir todos os blocos Não, não, não Eu não posso, eu não posso Full iron agora eu tô Vem cá Vem cá Não, não, não adianta Porque eu estou ao passo de ganhar Caraca Vem o vaca aqui Abriu o leito Ganhei, ganhei, ganhei Não, não, ganhei Já tinha ganhado Já tinha ganhado Ganhei Ganhei, eu ganhei Ganhei aqui Eita, caraca Nossa, tá vindo um monte de mob Que isso, velho, você viu Nossa Que que aconteceu ali, mano Numa aranha me derrubou Ah, caiu lá Então eu ganhei Não, não Galera Então eu ganhei Galera, vocês sabem, né Eu cheguei primeiro Cara, eu não vi quem chegou primeiro Ah, eu Pera aí, essa minha Ah, não, abri todos os blocos Nossa, tipo Eu tava mó de boa ali Tentando te acertar Quando de repente eu vi você correndo Na hora eu já fui também Então Cara, eu não sei Eu não sei quem ganhou Será que deu empate na corrida Lucky Block, cara? Não pode ter empate aqui Não tem empate aqui Sabe que eu ganhei, então, né Ah, eu ganhei É lógico Mas é isso, galera Galera, espero que vocês tenham gostado Cara, o que você acha? Eu acho que deu empate Mas eu joguei bem melhor Ah, jogou bem melhor, sim O Robin Hood só quando pegou o arco também, né O Robin Hood Quer que eu faça o quê? Tipo, eu vi você correndo do meu lado assim Pra ganhar Daí eu pensei Meu Deus Aí eu fui correndo também Eu acho que a gente terminou junto Cara, eu acho que foi empate mesmo Mas digam aí quem ganhou, galera Nos comentários Mas então é isso aí Tá aqui, ó Nossa Lucky Block de Páscoa Eu quero desejar pra vocês também Uma Feliz Páscoa E um ótimo domingo E se for a sua primeira vez aqui no canal Não esquece de se inscrever São vídeos todos os dias E se inscrevam no canal do Beto Tá chegando a 100K, hein, Beto? Sim, tô chegando a 100K E galera, o que vocês acham Do especial de 100K junto com o Robin? Deixem aí nos comentários Comenta tudo o que a gente perguntou aqui pra vocês Ó, quem ganhou a partida Quem jogou melhor Se vocês apoiam a série E se vocês querem o especial de 100K Com a minha participação lá no canal do Beto Mas é isso Obrigado a todos vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui! Até mais!